Calma aí! O cachorrinho é isso aqui O cachorrinho It's lair! It's the best! It's the best! It's the best! It looks like... Biki... It's the best! Precious saying... O que é que você está loucada? O que? O que você está loucada? 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 O que é isso? 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 O que é isso?